Abertura Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em mud TP e Z Porque o que você tem os seus olhos Ai meu Deus de saudade da negra Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter de morrer Quando me via contrariado Dizia meu filho que se há de fazer Amélia não tinha menor paidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor paidade Amélia que era mulher de verdade Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter de morrer Quando me via contrariado Dizia meu filho que se há de fazer Amélia não tinha menor paidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor paidade Amélia que era mulher de verdade 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 preferida melodia no meu samba vida da minha própria vida estrela que brilha mais que uma constelação nestas noites de verão ilumina os dias meus minha querida vida da minha própria vida rima rica do meu verso minha canção preferida melodia do meu samba vida da minha própria vida Life tem que brilha mais ng Vamos fará, papai, joaquim Vamos fará, papai, joaquim Vamos fará, papai, joaquim Já implorei meu passeio, já se meia, joaquim Agora pode eu ter rei, no tipo, papai, joaquim Já implorei meu passeio, já se meia, joaquim Vamos fará, papai, 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 joaquim Toma cuidado, menina Cega de neve, ia, ia Você é de nova amiga Mas eu também sou vida Vamos fará, papai, joaquim 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 Já implorei meu passeio, já se meia, joaquim Agora pode eu ter rei, no tipo, papai, joaquim Vamos fará, 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 papai, joaquim Pois é, falaram tanto Que dessa vez a morena foi embora Disseram que ela era maior Que eu é quem não soube aproveitar E dançaram a morena tanto o campo Que ela resolveu me abandonar A maldade nessa gente é uma arte Tanto disseram que houve a separação Mulher a gente encontra em todas as palmas Mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração A maldade nessa gente tem no coração A maldade nessa gente é uma arte Tanto disseram que houve a separação Mulher a gente encontra em toda parte Mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração Pois é, falaram tanto Que dessa vez a morena foi embora Disseram que ela era maior Que eu é quem não soube aproveitar E dançaram a morena tanto o campo Que ela resolveu me abandonar A maldade nessa gente tem no coração A maldade nessa gente é uma arte Tanto disseram que houve a separação A maldade nessa gente tem no coração Mulher a gente encontra em toda parte Mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração Pois é Coisa Coisa